Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal viemos trazer para vocês no gameplay de hoje mais um jogo inédito aí, aquele jogo que a gente joga pela primeira vez, o nome desse jogo aqui é o Spark Light pessoal, um joguinho aí para Android no mais estilo Zelda, RPG, Aventura, Mundo Aberto e também Pixel Art, falando assim dos Zeldas mais antigos, então a galera aí que é da velha guarda aí tem seus 30, 35 anos vai se identificar bem aqui com esse jogo, gosta desse tipo de jogos antigos, mas se você gostar também, se você é jovem aí tem seus 15 anos, 13, 14, escreva aí nos comentários para eu saber se você gosta desse tipo de game e também desse tipo de vídeo, beleza? Vamos lá então, vamos ver, para você ainda que não conhece Zelda, um dos grandes títulos em se falando de videogame de hoje em dia, tá? Fica aí para você conhecer mais ou menos como que é o jogo, já que esse aqui é bem parecido, tem a mesma pegada aí dos Zeldas mais antigos, tá? Não dos novos, os novos é meio parecido, gente, só que os novos já tem os gráficos mais modernos, vamos dizer assim, né? Então vamos lá, ele está dizendo aqui para eu tocar na tela para iniciar, vamos ver aqui Temos aqui opções e temos new game, tá? Lembrando aqui que esse game provavelmente, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, depois eu falo para vocês aí, touch, game, deixa eu ver aqui Voltar Audio Créditos Aqui ele tem game, né? Vamos ver É, vamos ver se tem português aqui, né? Ele está dando umas travadinhas, agora eu não sei se é porque eu estou utilizando emulador que às vezes o emulador dá umas travadinhas mesmo, é bem... a experiência não é que nem no celular É, não tem em português, pelo que eu vi aqui, vamos ver de novo Não tem em português, infelizmente, então a gente vai ter que jogar em inglês mesmo, tá? Vamos lá, Beck Novo jogo, beleza Começar novo jogo, ele tem três slots aqui, né? É, vamos lá Ah, eu esqueci de ver o que eram aquelas opções ali, né? Mas enfim Vamos lá Nossa, a gente dá dois cliques aqui, ele... as letras... As letras vão mais rápidas Vamos ver aqui Como eu falei para vocês aí que eu estava no emulador Então, aqui a gente teve que fazer uma configuração prévia aqui Vamos ver esse emulador para detectar os toques ali na tela Vamos lá, deixa eu ver esse emulador Vamos lá, deixa eu ver aqui ... Vamos ver... Ele tá um pouco escuro Eu acho que é do jogo mesmo É, tá chovendo, né? Então é normal Bom trabalho Vamos lá Não sei o que eu fiz, mas acho que era só matar aqui Os pequenos inimigos Aqui, né? Bom, aqui a gente tem um pingente Apareceu uma ameaça Vamos inspecionar Vamos ver de novo Ah, aqui ele dá uma espécie de corrida aqui É, ele tá dando umas pequenas travadinhas aqui Como eu falei anteriormente, não sei se é do emulador, né? Pelo emulador, às vezes não dá pra saber E agora eu já nem sei o que mais que já tem que fazer aqui Carregue sua chave Ah, entendi Se você segurar aqui, ele dá uma super Acho que é saco, né? Aqui não? Ele dá uma super, digamos assim Um super ataque, né? Vamos dizer assim Um super ataque, né? É, que ele tá pedindo pra comba É, eu já tomei sem saber o que fazer aqui Carregue seu ataque com a chave É isso que ele tá mostrando na tela Ah tá, aqui ele tem algo aqui que tá Vamos ver aqui Ele tem algo aqui que tá Um prego ali, que falta pregar ali, vamos ver Ah, aí sim, hein? Fiquei aqui, vamos ver Não Ah tá, tem outro aqui, agora que eu vi Vamos ver Ué, mas eu tô Eu não entendi agora Eu tô Eu prego um outro Tá, beleza Será que é aqui agora? Beleza, não tem uso, né? Vamos ter que abandonar a nave Tá Iniciando o protocolo de fuga Bom, acho que tá dando certo Acho que a gente tá evoluindo aqui em algo Aqui, vamos ver Inspecionar Vamos ver aqui Também não faz nada E agora, José? Só que me dá uma martelada aqui Não Vamos dar uma mais certeira aqui E se cair, vamos ver Vamos se cair Olha lá Ok Venha Ah tá Ah, não há tempo Você vai ter que ir sem eu Foi um prazer de servir Adeusada Estão se despedindo Então acho que tá dando certo Vamos ver E agora O que tem que fazer Eita Aí, cara Será que é pra... Ah, tá Beleza Acho que a gente passou, hein Ah Beleza É isso mesmo Bom, conseguimos passar ali Daquela parte ali Vamos ver O que a gente tem que fazer agora, né Até o jeito De cortar os matinhos ali É igual o Zelda É, vamos pra frente Vamos explorar o local aqui Beleza, vamos ver se aqui não tem nada Alguns rubis, né Bom, aqui tem um ar Vamos tentar entrar aqui pra ver Não entra Não, não entra Beleza Opa, tem algo aqui Tem algo aqui Vamos ver se a gente consegue Quebrar Quebrar Não Acho que não Achei que tinha algo Caiu por aqui Tem ali um outro pingente ali Só que tem como... Ah, tem Tem Ah, você recuperou O pingente da sua família A gargantilha, né É... Você tinha Desde quando você era uma criança Beleza Isso é tudo Que a gente precisa saber Vamos lá Isso aqui O que é isso aqui? Vamos clicar aqui pra ver Inventário Bugigangas Inspecionário Vamos ver Ah, tá Ah, ele abriu a porta ali Com a gargantilha ali Ah, rapaz Uma arma aqui Vamos pegá-las Replace 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 Será que a gente tem que fazer Alguma coisa aqui? A gente tem no inventário aqui A gente tem que fazer O que é isso aqui? Ata! Então tá aqui pra gente usar, né? Ele é um... Bom, eu imagino que a gente vai ter que sair por essa porta, é isso mesmo? Beleza, vamos ver aqui. Eu acho que é aqui, vamos lá. Ah, moleque. Isso aí mesmo, hein? E aqui, o que que tem? Por enquanto é isso. Vamos ver. Bom, aqui acho que a gente vai ter que usar a mesma técnica aqui, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É, agora ficou difícil, hein? A gente vai ter que acertar lá ele em movimento. Eu acho que aqui nas extremidades acho que fica mais fácil pra acertar. Vamos ver. Vamos ver. Ah, ele mira automático, cara. Ah, daí é moleza. Eu achava que não mirava automático, não. Aí é minha coisa de tomar doce de criança. Vamos ver. Replace. Vamos ver agora. E agora aqui. Tá. Só sei que eu perdi Ó os rubis lá Apareceu os rubis, hein Só falar nos rubis Apareceu mesmo Ah, rapaz Que bacana isso aqui Você encontrou Um pedaço de Spark Light Este é O dinheiro primário De Geodia Esses que são os rubis, né Olha esse coraçãozinho ali O jogo é uma cópia de Zelda Na cara dura Então esse coraçãozinho ali é igual Mas não importa se é cópia Sendo bom Tanto quanto Lógico que aqui também A gente não vai comparar com jogos mais modernos, né Se for comparar com jogos mais antigos É bem parecido Bom, tem dois caminhos agora pra eu ir Em que lado será que eu vou? Pra cá ou pra baixo? Sei lá Sei lá Olha o cara, ele tá com uma Rocket Launcher ali, louco Tô até com medo de chegar ali Ele querer disparar aquilo lá, né Na nossa personagem Ixi, caíra Até o modo de caíra é igual o Zelda, cara Vamos ver aqui Bom, estou muito contente em ver uma outra pessoa Foi uma tempestade tanto Nunca vi algo parecido Aqueles tremores Eu estava preocupado Que esse lugar inteiro ia desabar O nome Hawkins nesta E Nesta não sei o que Foi meu Minha loja Sem jeito De eu estar praticando Meus negócios Em tempos e tremores Como este Eu vi rumores Que é uma cidade Clutuante Onde pessoas estão Refugiando Das tempestades Eu gostaria de configurar A loja lá Instalar a loja lá, né Mas eu não Posso encontrar Minha bolsa De bugigangas Em algum lugar Você pode me ajudar Eu Eu farei valer A pena O seu tempo Vamos lá Acho que a gente tem que encontrar Alguma A bolsa dele Que nem Os negócios dele Que Para ele vender Bom, não é inimigo Vamos lá Deixa eu ver Se eu estou A Hawkins Eu imagino Que está lá Do lado de cima Naquele Que a gente não Entrou Vamos lá Quer dizer Lá de cima Não, né Eu entrei Lá de cima Imagino Que está Lá de baixo E é porque Ele é inimigo Só pelo jeitinho Dele ali O que é isso Aqui Tem uma O que é isso Aqui Ah, tá Vamos pegar O spark light Morreu Ih, morreu Uns barris Aqui Vamos lá Tem um Baú Aqui Abrir Ah, isso aqui É a bolsa Lá Do nosso amigo Lá Ele contém Alguns Guismos Luquenguismos O que é isso Valiosos Alguém Vai querer De volta Beleza Saquei Vamos lá Acho que foi aqui Para o inventário Vamos ver Aqui Ah, não Cadê o inventário Ah, aqui o inventário Aqui Ah, não está aqui No inventário Não Onde foi parar Será Mas, enfim Vamos lá Acho que é ruim Em algum lugar Deve estar No bolso Dela Vê se a gente consegue Falar Ah, você encontrou Ah, tá Você encontrou Meus negócios Para ser honesto Eu não achava Que você poderia Manusear Aqueles Gremlins Ah, Gremlins É aqueles Aqueles inimigos Que a gente matou Lá Que usa Uma chave Como uma arma Obrigado Pelos Os Gigangas Agora Eu posso Encontrar Um lugar De refúgio Agora Posso encontrar Um lugar De refúgio Que as pessoas Dos quais As pessoas Estão falando Do qual As pessoas Estão falando Beleza Deixa eu Acelerar Que senão Vou ficar meia hora Tentando traduzir Aqui um negócio Beleza Planta um explosivo No chão Mandando pelos ares Depois de uma Curta duração Cadê Aqui Ah tá Vamos colocar Aqui nas pedras Vamos lá Será que deu Ah Tem que segurar Ah Caramba Achei que ia me atingir Que não atingiu Não Esses aqui São os Grandings Grandings Você encontrou Um pedaço De uma parte Do Sparklight Azul Isto Vale Cinco Peças De Sparklight É cinco Vezes Tá Entendi Só que matamos Esse carinha Aqui Tem uma pedra Aqui Eu achei que ia ter Uma saída Secreta Ali Tava bem Estilinho Que ia ter Uma Entrada Uma caverna Ou algo do tipo Mas Não Não Foi isso Vamos lá Tá aqui Os corações Que enchem As vidas Ele Tá dando Uma travada Mesmo Isso Daqui Já É Algum Defeito Do jogo Ou Não sei Se é Porque Eu estou Usando Emulador Ah Lá O nosso Amigo Anda Você Está Viva Ouça Você Não Deveria Estar Aqui Ele Ele é Muito Forte Para Você Sabe Algum Chefe Ó Não Ixi Capturou Ali Boris É Um Chefe É Um Chefe Agora Como Que a gente Passa O que Será Oita Nós Duas Sanfonadas Acabou O forró Vamos ver De onde Que a gente Vai Começar Estela Você Está Acordada E Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, aqui acho que é alguma loja, alguma coisa assim, pelo que eu tô vendo. Será que é isso? Usar, vamos ver aqui. Vamos lá. A saúde máxima em um quarto de coração, equipável com a múltipla ferramenta. Beleza. Comprar. 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 quatro para a gente encontrar pelo que eu vi ali é isso imagina se a gente encontrar a gente vai ter que voltar aqui para o pai encontrou uma não deixa eu ver o que mais tem por aqui construir não não dá para construir não por enquanto bom ali foi de onde que a gente saiu deixa eu ver aqui de novo só para ter certeza é isso mesmo se bem que tem outra porta ali mas acho que não vai dar lugar nenhum também porque eu vou ver se tem algo nos ajude Navegador Vamos ver se ele vai levar a gente a algum lugar Vai Opa, acho que a gente está voltando no lugar de antes Está um pouco diferente aqui Vamos ver O louco, velho, tirou um monte de coração Bom, eu vim da esquerda Tem bastante lugares por aí Vou ver para lá, não vai Você deu uma Não Para as areias Putz, agora ficou ruim aqui, hein Nossa, quantos lugares para ir E agora, para onde que a gente vai Vamos ver Olha Parece que eu conheço esse lugar aqui Será que é o mesmo lugar? Vamos ver Abrir Vamos ver O que tem aqui Balão Tem outra Tem outra Parece que é um lugar meio parecido Ah não, aqui tem que ter um arco agora A gente não tem um arco para bater lá Ah, deixa eu ver aqui Ah, deixa eu ver aqui Aqui é o X mesmo Ah, é o balão Vamos ver Vamos ver se o balão vai Ah, ele explode antes Deixa eu ver aqui Explode antes de chegar lá, né Fazemos uma tentativa só por desencargo É, ele bate ali na Tem uma ponte ali Ou algo do tipo Sei lá Então Não vai dar por aqui Olha Olha, eu tenho que deixar o balão aqui Você está doido, rapaz Vamos voltar lá de novo Já que a gente vai ter que deixar o balão Vamos voltar aqui para ver se Nossa, caí Ah, ele é teleguiado Ah, ele é teleguiado, cara Rapaz Rapaz Oxi Como que eu ia saber disso Ah, tem arco Ah, vou ter que usar o mesmo esquema aqui, né Pelo jeito Ah, vou ter que usar o mesmo esquema Vamos lá Ixi Beleza Foi um Vamos lá, de novo Opa Tá difícil, hein Uh Quase De novo De novo Aê Abriu a porta Abriu a porta Abriu a porta Vamos lá Pô, agora o bicho vai pegar aqui, hein Eu tenho que acertar todos eles, né Ah, não Daqui não dá Vamos ver se daqui dá Um 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 Dois Mais um Ah, foi errado Ah, foi errado já Falta um Falta um Falta um Deixa eu ver aqui Tá Fica rodeando ali Bom, deixa eu esperar que ele passar Que daí ele se afasta Daí fica mais fácil Beleza Beleza Se desfazer mesmo aqui do nosso Da nossa arma Não tem que fazer Você pode tê-lo de novo no workshop Eu acho que é alguma loja que a gente pode comprar de novo, pelo jeito Vamos lá Continuando Daqui já não tem como entrar mais Beleza Deixa eu ver aqui Tinha uma bojiga Tinha uma bojiga Não Opa, parece que veio alguma coisa Ah, tem um mapa aqui, cara Inventário Mapa Ajuda, hein Em algumas Em algumas situações Deixa eu ver Agora a gente vai ter que ir na parte de baixo, né Vamos lá Alguns Inimigos Aqui tem uma Lugar de subir aqui Beleza Aqui eu caio aqui Caiu Se precisar subir de novo Não sei como Fazemos Bom Dois lugares aqui, né Vamos descer pra ver Encontramos ali uma Parece que é uma Uma mina Parece Ok, é isso Vamos descobrir Vamos lá Beleza Tem que segurar aqui Tá Ah, rapaz Você tá de brincadeira Morri Segunda morte De hoje Tá Tá Sabe que preenche todos os corações Que acho que é isso, hein Contar Vamos ver Parece que não fez efeito Fora de estoque Verifique mais tarde Vou comprar isso aqui Pra ver Já que dá pra comprar, né Ah, mas não dá Não pra comprar Deixa eu ver Deixa eu ver Esse daqui Preciso de 100 Tá Então agora A gente já sabe Que A gente tem que Vim pra cá Beleza Aí ele volta Tudo aqui de novo E agora E agora Será que a gente Foi pra esquerda Aquela hora Será que a gente Continua aqui Pra ir lá É, vamos voltar Na hora que a gente Tava lá Na mina Então Aqui Já tá Já tá aqui Vamos lá Que já começam Os inimigos Ah, mas Vem diferente Entende agora Entendi Acho que não é o mesmo Local que a gente Entrou Aquela hora Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Se ele faz Alguma coisa Ah, ele deu uma Aí Olha que cachorro Cara, ele mira Na gente Tá Onde que eu Devo E agora O que aconteceu Aqui Bom, tá Tá Indo pra um lugar Diferente Se eu Estou encontrando Inimigos É porque eu Estou indo No lugar Certo Eita Beleza Bom, saímos de novo Aqui No mesmo lugar Não sei se era isso O que a gente Tinha que fazer Vou pegar Todos os matinhos Aqui Pra gente Ter Vamos ver Vê se tem algo Aqui Bom, tá tudo Diferente Do lugar Aquela hora Parece Nossa Tô quase morrendo De novo Vamos ver Tem algo Aqui Bomba E agora Pra onde Que a gente vai Que a gente vai Mesmo aquela Hora Ou não Não, acho que não é não É a mesma Mesmo bloqueio Aqui Confundi aqui As coisas Tá, ele acendeu Aqui uma Acendeu uma luz Ali Beleza Pegou algo Aqui Ah É o negocinho Da música Lá Opa Tem um rubizinho Aqui Não tem não Nossa Travadinha Esse aqui É também Acho que depois Eu for na música Lá Acho que eu Deixo mais um Bom Beleza Agora a gente Vai Do lado Opo Não A gente Vai Descer Agora Se bem Que eu Tô quase Morrendo Já Também Eu Nem vou Matar Esse aqui Pior Que eu Acho Que eu Vou Ter Que Matar Ele Ah Não Não Veio Pra cá Nossa Agora Tem um monte De caminho Um monte De lugar Pra ir Tem pra baixo E do lado Direito E agora Vamos pra cá Opa Tem uma Uma pessoa Ali Há um tempo Que eu Vi outra Pessoa Aqui O nome Era Margo Eu sou um Explorador Meu irmão Polvo E eu Estávamos Explorando Mas Um terremoto Nos separou Quero voltar Para o Refúgio A área de refúgio Mas Eu Não posso Deixar Eu posso Sair Sem Saber Se Ele Está Ok Você Se importaria Em procurá-lo Você Pode Você Pode Dar A ele Este medalhão Para Deixá-lo Para Deixar Ele Sabendo Que Eu Estou Seguro O meu Medalhão De pedra Significa Que o Marco Está Seguro Em Suas Viagens Obrigado Tome Cuidado Enquanto Estiver Procurando Por ele Este medalhão Tem uma Tendência A Quebrar Durante As Fraturas O Tem Sempre Desejado Ver Alguns Gigantes Algumas Alguns Vegetais Gigantes Nas Terras Dos Vegetais Gigantes Você Pode Você Poderia Verificar Se Ele Está Lá Agora A gente Vai Ter Que Encontrar O Pogo Na Terra Dos Vegetais Acho Que Ele Está Lá Então Na Terra Dos Vegetais Aqui A gente Tem Um Espraiguinho Aqui Agora Que Eu Vi Isso Aqui Beleza O Que Aconteceu Aparentemente Aqui Nada Vamos Lá Então Agora A gente Vai Descer Porra Esse Lado Bom Pessoal Isso Aí Já Estamos Já Caminhando Para 55 Minutos De Víde Já Estamos Mais Que Extenso Aqui Já Nesse 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 Jogo Aqui Lembrando Se você Quiser Fazer O Download Pessoal Experimentar Aparentemente Não É Um Jogo Que Você Joga Ele Todo De Graça Tá Eu Não Cheguei Até A Parte Que Você Tem Que Pagar Para Continuar Mas Por Enquanto Dá Para Ir Mais Para Frente Da Aqui Lembrando Se você Gostou Deixe Se eu Gostei Se gostou Do Jogo Entra Na Play Store Só Procurar Pelo Jogo Spark Light Vai Aparecer O Jogo Para Você Jogar Beleza Então É Isso Vamos Por Aqui Até O Próximo Próximo